23 a 18 Marcelinho que bola com o Orestes, muita velocidade, pegou o Léo Mineiro com uma das mãos Juninho tinha um triplo armado, Polaco bem na paralela Marcelinho levanta, Luccarelli deu uma caixinha, Murilo pegou Sandro, Murilo pediu na saída de rede Murilo espetacular! Ele defendeu correndo uma diagonal pra outra Ele pegou na diagonal, na posição 5 E correu pra bater essa bola na posição 1 Essa é a bola de melhor jogador do mundo, realmente Lindíssima bola, a gente vê na repetição Muita presença de espírito do capitão do...